Vamos fazer um rápido teste aqui, ó. Vamos fazer aqui na improvisação. Chique, gente. Na improvisação, vamos lá. Atores, atores é assim. Ó, então, você é a Mônica, o Cebolinha acabou de perder o Floquinho, tá triste na cama, e você deu coelhadas nele no dia anterior. Tá, dei coelhadas. Então você tem que chegar, você tem que convencer ele a sair da cama. Tá, vou ser o Cebolinha. Eu vou ser o Cebolinha, tá? Tá bom. Então tá. Então, peraí que eu vou aqui, ó. Chola. Tá. Quando quiser. Cebolinha. Desculpa por ter te batido o outro. Eu juro que não foi a intenção. Doeu. Você também vacilou, né? Mas eu prometo que eu não faço mais. Mas me promete que você não vai mais fazer isso com o Sansão. Eu prometo. Mais ou menos. Gente, maravilhosa, gente. Olha só. Dá pra não aprovar, Júlia? Prometeu e fez muitas vezes depois. Muitas coelhadas. Ficha demorou muito pra cair. Muito tempo pra cair. Porque, aliás, a ficha de que eu estava no processo pra interpretar uma personagem tão icônica, que representa o Brasil e tantos... Na vida de tantos brasileiros. São muitas camadas, né? Assim, demorou muito tempo pra cair essa minha ficha, sabe? Eu acho que só foi cair quando eu comecei a receber um certo reconhecimento, sabe? Quando eu fui, por exemplo, pra Comic Con. Porque eu lembro que antes eu tinha noção do que era ser reconhecida num sentido de... Ai, 20 pessoas assistiram meu vídeo no YouTube. Eu falava... Caramba! É quase a minha sala de aula inteira! Quanta gente! É porque quando você dá de cara com um público muito grande, você sente uma aprovação, né? Sim, exatamente. A galera gritando, então o calor pessoalmente é outra coisa. Eu já esperava, sim. Porque eu sei que os haters, eles precisam de duas coisas. Que é holofote e rapidez. Eles precisam vir primeiro... Porque eles não precisam ver se aquilo é bom ou não. Eles precisam... É falar mal primeiro. Falar mal primeiro. Então, nos dois primeiros dias, a gente tomou muita, de todos os tipos. Que a Mônica era muito magra, que era um Enem com Nutella. Que o Cascão era negro. Que o cabelo do Cascão tava errado. Que o Cebolinha tinha que ter cinco fios de cabelo. Porque eles estavam de tempo. Mas tudo que você pode imaginar. Porque a Magali não era gorda. De tudo. Que as crianças tinham dedos nos pés. Que as crianças tinham dedos nos pés. É realmente um absurdo, né? Tudo que você pode imaginar. É um absurdo das crianças. Eu concordo. Tudo. Tudo que você pode imaginar. Como assim não cortaram os dedos das crianças? Olha o que você tá falando. A gente entende porque a gente não é essa. Vocês vivem nesse mundo. Eu acho que essas são coisas que é justamente a característica mais legal do live action. Porque o live action, a questão dele não é ficar exatamente como é nos quadrinhos. Você torna real aquilo que tá ali. É isso. Porque você não vai ver uma criança com cinco fios de cabelo. Exatamente. Então o propósito do live action é você... O Cebolinha é você trazer ele como ele seria na vida real, nos dias de hoje, sabe? E não fica aquela coisa caricata dos quadrinhos. Porque se for pra você ver exatamente aquilo, vai ler os quadrinhos então. Vai assistir o desenho. Ou vai no teatro ver os bonecos, né? Ou também. Esse é o MoniCast, o podcast que conta curiosidade, bastidores e histórias dos últimos 60 anos da nossa querida, amada Mônica. Êêêê! Bom, eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. Nós somos do canal Diva Depressão e nós fomos convocados pra conversar aqui, gente, no MoniCast com vários personagens da vida real que foram e são muito importantes pra todo o legado aí da Mônica e sua turma. No nosso penúltimo episódio, vamos deixar as coisas aqui um pouco mais reais. Hoje a gente vai conversar com a Júlia Benitti, a atriz responsável por dar a vida à Mônica. Quem diria, Fih, que a gente ia ter uma Mônica de carne e ossos, né? Uma responsabilidade, né? Sendo que já tem a Mônica Souza, mas você entendeu o que eu ia dizer, né? E a gente vai falar também com o Daniel Rezende, o diretor por trás de todos os live actions da turma da Mônica até agora, incluindo a série, tá, gente? Que é a minha favorita, não sei a de vocês, tá? Sejam muito bem-vindos, Daniel e Júlia, ao MoniCast. Obrigada! Que prazer ter vocês aqui, gente. Prazer meu, gente. Tô muito feliz. Fiquei muito feliz pelo convite. Gente, obrigado pelo convite. Obrigado por me deixar de novo do lado de Júlia Benitti pra falar de Mônica, que eu tava com muita saudade. Eu também! Fazia tempo que vocês não se viam? Fazia. Desde Los Angeles. A gente chamou outra coisa, né? Não, mas o mais engraçado é que a gente se encontrou sem querer em Los Angeles. Não foi combinado. Porque eu fui lá pra mostrar o turma da Mônica Lições, que tava lá no Festival Brasileiro de Cinema de Los Angeles. E eu fui de férias. E ela tava de férias. E ela tava lá... Rica! Do limoeiro pra Los Angeles. Do limoeiro pra Los Angeles. Um expresso rápido, um ônico que você pega. Só que aí a gente tava lá pra mostrar o filme. E de repente eu vejo nos stories da Júlia. Ah, tô aqui em Los Angeles. Eu falei, opa! Não, o Dani me manda uma mensagem do nada, um áudio. Falando assim, Ah, Júlia, eu vi que você tá em Los Angeles. Eu vou pra um festival, não sei o que, de Hollywood. Eu queria saber se você não quer ir comigo. Porque o pessoal vai adorar. Eu, Hollywood? Festival? Óbvio! Você tá me convidando? Você quer saber se eu quero? É sério, você quer que eu pense se eu vou? Gente, aí eu fui... Gente, foi incrível. Ah não, é óbvio que foi... Não, a gente encontrou a Júlia no Outlet, tá, gente? Olha a diferença, né? Outlet, Los Angeles, alguma coisa... Saí com comprinhas, né? Saí com comprinhas. Ah, isso que importa. Vamos voltar pra Mônica aqui. Vamos voltar pro assunto. A Mônica de carne e osso, é sério? Foi difícil pra todo mundo imaginar que o desenho mais amado do Brasil pudesse tomar forma de gente. Mas sabe aquelas coisas que a gente não sabe que precisa ter até ter? E depois, nem lembra como foi a vida sem aquilo? É, bem por aí. Daniel, como que chegou pra você esse convite pra dirigir um filme da Turma da Mônica? Da onde que saiu essa ideia? Como que chegou até você? Conta um pouco desse processo inicial pra gente. Foi até uma história engraçada que eu acho que vocês conversaram com o Ivan Costa, né? Em algum dos episódios. Em segundo episódio. Antes de filmar o Bingo, o Rei das Manhãs eu tava assistindo com o meu filho o Pequeno Nicolau, que é um filme francês. E a gente morreu de rir. Aliás, recomendo muito, maravilhoso. E aí, da hora que terminou meu filho perguntou quem que é esse, filho? Eu falei, o Pequeno Nicolau é um personagem francês. Eu falei, é tipo um Cebolinha da França. Aí eu falei assim como assim nunca ninguém fez um filme live act da Turma da Mônica? Você teve esse estalo. Assim, na hora. Eu falei, já tinha certeza que depois do Bingo era o meu próximo projeto. Era esse. Ah, então você que veio com esse rolê. Mais ou menos. Porque aí, eu não tinha filmado o Bingo ainda e isso foi em 2015. E aí, eu falei, agora o próximo projeto eu já tentei chegar na Maurício de Souza não consegui. E eu terminei de filmar o Bingo e na CCXP de 2015 nesse meio tempo eu li o Turma da Mônica Laços a live action do Vitor e da Luca Faglias. A graphic novel. O que eu falei? Você falou live action. Vou falar de novo. Não, não, não. Eu vou corrigir ele e vai sair sim. Não, aqui não tem cortes. É, não. E aí? A graphic novel Turma da Mônica Laços Por favor, que eu sou fã, né? Então você tem a receita. Somos todos, aliás beijos para Lu e Vitor Faglias. Gente, eu tô falando assim com ele porque a gente tem uma intimidade, tá? Não somos todos aqui, ó. Porque você não grossa, não. Todos já dividimos o mesmo set. Isso, isso. Não é? E aí? Bom, mas só pra encurtar a história. E eu li, eu falei, esse é o filme eu quero fazer o Turma da Mônica Laços. E aí na Comic Con, na CCXP de 2015 o Maurício Tissouza anuncia que vai fazer o primeiro live action na Turma da Mônica inspirado na graphic novel Laços. E eu fiquei desesperado. Falei, como assim? Alguém vai fazer e não vai ser eu. Tá errado isso. Eu preciso contar pra eles. E aí você mandou o seu currículo. Não mandei o currículo sem querer. Eu botei a minha meta que o primeiro dia útil do ano de 2016 eu ia pegar esse projeto pra mim. Era uma meta. Nossa. Acendeu uma vela. Profetizou. Falei, na primeira segunda-feira de 2016 e por um acaso um primo meu falou você precisa conhecer o Ivan Costa. Eu não conheci o Ivan. Aliás, beijo Ivan. Precisa conhecer ele. Na segunda-feira, sem querer a gente se cruzou num restaurante. Era pra ser. Caraca. No primeiro, na segunda-feira. E eu falei, você é o Ivan Costa da CCXP. Meu primo falou que eu tinha que te conhecer porque eu quero fazer o filme da Turma da Mônica. E ele falou, mas o quanto você quer fazer? Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu vou fazer o filme da Turma da Mônica. E ele manda uma mensagem pro Sidão Sidney Guzmán aqui da MSP. E eu errei por 15 minutos porque meia-noite e 15 o Sidão responde amanhã eles vão ligar pro Daniel pra conversar sobre fazer esse filme. E aí já te deu caganeira? Olha, nesse dia não mas o dia que eu vim vim aqui na MSP pra falar com o Maurício a primeira vez Eu imagino. Eu tava com caganeira aqui também no episódio 1, gente. Vira aqui é intimidador, não é? É que vocês não sentem o cheiro, mas... É uma coisa complicada. É, não. Mas aí o dia que eu conheci o Maurício eu entendi o tamanho da encrenca porque até então eu falava vamos fazer o Levex da Turma da Mônica a hora que você entende a magnitude que é a marca Turma da Mônica a hora que você entende que você vai fazer um filme que você já começa com 220 possíveis 220 milhões de possíveis haters. Sim, total eu ia chegar aí agora porque é uma coisa que assim ai, quem pediu? Quem pediu? Eu pedi, gente eu sempre quis mas sempre tem aquele tipo de ai, quem pediu? E tá lá no cinema vendo, né? Tá falando mal, mas tá vendo. Mas sempre é assim, né? Mas aí da ideia de chegar pro projeto e tal até a seleção dos personagens o que teve nessas etapas? Assim, adaptação da gráfica o que foi assim? Eu acho que o primeiro passo desmontaram o roteiro antes o primeiro passo foi entender como é que a gente ia fazer essa adaptação, né? Então o Thiago Dottori que foi o roteirista do primeiro filme a gente sentou a gente ficou quase acho que um ano pelo menos um ano nesse processo de roteiro pelo menos um ano e aí a gente evidentemente a gente fazia uma versão a gente mandava aqui pra Maurício Sousa Produções Maurício e toda a equipe aqui da MSP lia, fazia comentários a gente mexia mas aí a gente foi tendo várias ideias, né? Então a gente como é que a gente transforma porque a graphic novel ela já responde um pouco ela começa a responder a pergunta como seria essa turminha se eles fossem de verdade é porque já é bem diferente já é bem diferente já é uma releitura sim, sim e aí a gente tinha que ir muito mais radical e aí eu pensava assim o Sousa Maurício ele pra criar esses personagens ele se inspirou em crianças que existiam sim nas filhas em amigos e ele criou personagens icônicos por 60 anos gerações e gerações e as pessoas têm aquele personagem criado pelo traço mauriciano a gente tinha que fazer o caminho inverso ia buscar quem eram essas crianças que ele tinha se inspirado e quem poderiam ser essas crianças que poderiam agora representar esses personagens inspirados nessas crianças de verdade era um processo maluco e a gente saiu depois que a gente tinha um roteiro pra fazer o elenco e aí foram a gente fez a gente montou um site onde as crianças podiam mandar testes a gente começou eu sou com 7.500 testes que foram mandados e você viu todos não eu não vi os 7.500 eu tinha uma pré-seleção tinha uma equipe que fazia uma pré-seleção eu acho que eu vi uns 2.500 é muito doido você ter visto muitos outros eu sou muito curioso com essa etapa você viu 2.500 mais ou menos eu vi 2.500 testes e depois a gente fez presencial com mais ou menos eu não tenho os números exatos mas mais ou menos uns 250 300 crianças mais ou menos que a gente fez presencial é tudo isso no ano de 2016 já é mais ou menos 2016 2016 2017 e eu fiz a gente não mentira a gente fez presencial com muito mais eu fiz com mais ou menos umas 200 caramba que eu fui lá porque aí a gente já vai passar pra Júlia contar o lado dela mas assim a Júlia fez um primeiro teste onde eu não tava entendi eu ia te perguntar isso você não tava não, no primeiro teste não e como que chegou até você Júlia chegou até mim essa é uma história muito engraçada também porque o meu primeiro teste chegou pela minha irmã na verdade porque a Bela sempre teve o sonho de ser atriz nunca foi um sonho meu na verdade eu comecei a ter essa vontade de ser atriz quando eu vi a Bela recebendo testes tudo e quando ela recebia um roteiro e tal pra um teste na verdade que ela tinha que decorar o texto eu ajudava ela a decorar eu fazia outro personagem tudo e eu me divertia muito fazendo isso você tinha quantos anos na época? na época eu devia ter uns 7 anos 7 anos que é a idade da Mônica é a idade da Mônica quando ela começou a fazer os testes eu devia ter uns 6 eu comecei a gostar desse mundo desse meio artístico eu devia ter uns 6 certo aí eu percebi que eu gostava muito daquilo e a minha mãe começou a minha mãe também percebeu que eu tinha jeito pra aquilo sabe? e aí foi quando eu recebi a minha irmã recebeu o teste da Mônica eu já tinha uns 7 anos e eu lembro que a minha irmã sempre foi muito mais alta do que as meninas da idade dela e a idade ainda estava a minha irmã ainda estava dentro da idade só que a altura já tinha passado há muito tempo Mônica é baixinha então irmã poxa poxa vida não foi dessa vez não foi dessa vez mas hoje em dia a Bela eu acho que se chegasse um teste eu nem sei se a Bela iria porque ela se descobriu no meio da moda ah entendi ela foi pro outro lado ela mudou o rumo mudou o rumo certo mas enfim eu sempre fui uma pessoa muito impaciente tanto que eu fui apelidada de limãozinho ah você jura olha só é tem muita coisa em comum um pouquinho tanto que eu fui apelidada de limãozinho quando eu era menor porque eu sempre fui muito azeda muito difícil de dizer ai esses apelidos que tia chata fica dando pra gente não tem noção que traumatiza vamos parar com essas coisas gente olha que menina bonita chique mas hoje em dia eu gosto mas chegou o papel chegou o papel e eu lembro que a minha mãe resolveu me levar pro teste porque eu comecei a insistir pra ela que eu queria ser atriz só que ela sabia que teste era uma coisa lotada de criança e que eu não ia ter paciência de ficar esperando um dia inteiro pra fazer um teste então ela resolveu me levar no lugar da minha irmã pra eu ter a experiência de como era um teste de que era muito difícil porque eu não tinha essa noção de como era sabe e você nunca tinha feito nada nunca tinha feito nada nunca tinha trabalhado nem de publicidade nada nada e ela me levou só que começou que ela não conseguiu mostrar nada que ela queria porque era teste com hora marcada porque a nossa produção é muito eficiente maravilhosa muito maravilhosa não é bagulho chegar lá e papapá o teste era na hora certa é uma exceção tá porque teste normal é assim você chega você fica um dia inteiro pra fazer mas aí chegou lá e deu de cara com o muro eu cheguei lá aí você gritou não na verdade ela deu de cara com o paraíso porque tava tudo organizadinho não era paraíso era só chegar então era só você chegar entendi era com o horário marcado então você chegava você já fazia o teste assim em 15 minutos você saía você fazia o teste você saía que maravilha e eu lembro que eu cheguei foi super organizado ou seja quem se lascou foi sua irmã que ficava na fila quilométrica foi e você chegou lá exato e eu lembro que você podia fazer teste tanto pra Mônica quanto pra Magali depois que você passasse se você passasse você podia escolher eles decidiam na verdade se você ia seguir pra Magali ou pra Mônica certo então esse é o ponto a azedinha chegou lá eu só quero se for a Mônica ai jura que foi isso exato ai que gente eu acho que é isso eu não tava segura eu não tava segura pro texto da Magali eu só tava segura pro texto da Mônica eu não gosto de melancia é então não me gosto aí o Baldan que é o produtor de elenco eu lembro que ele virou ele falou assim por onde você quer começar eu falei assim ah pro da Mônica tanto que a gente começou o teste tava sendo em um teatro era dentro do teatro de uma livraria e o teste era assim a única coisa que dividia a gente dos responsáveis que traziam a gente era aquela cortina do teatro sabe então todo mundo escutava o que a gente tava fazendo lá dentro e eu como uma pessoa muito tímida eu sempre fui muito tímida eu sabia que tava todo mundo me escutando lá fora a minha mãe quando percebeu isso ela falou assim a Julia não vai fazer o teste ela não vai ter coragem sabendo que tá todo mundo me escutando aqui ela não vai ter coragem de fazer o teste só que começou eu comecei pelo teste da Mônica eu bati o pé no chão assim tipo interpretando a Mônica e já não é uma coisa que eu tava acostumada a fazer então assim dei conta do recado tem um negócio ali é alguma coisa aconteceu ali deu uma colhada exato aí depois quando chegou a hora do teste da Magali o Baldan virou pra mim e falou assim vamos fazer a Magali agora aí eu falei eu falei assim não muito obrigada não sei se eu quero fazer a Magali olha pra minha cara olha aí ele falou assim ah não você não gosta da Magali aí eu hum não aí ele ah então tá bom então a gente se vê aí ela ah tá bom aí eu saí aí minha mãe quando eu saí ela falou assim Julia o que que aconteceu você diminuiu suas chances pela metade porque eu tinha chance pra duas personagens quando eu não fiz pra uma só pra Mônica agora mas você foi confiante mas eu fui confiante e aí te chamaram de novo aí depois me chamaram de novo mas foi um processo muito demorado chamaram de novo depois de muito tempo é porque eram muitas crianças eu assistia eu assistia muitos testes por dia e aí e foi muito engraçado porque assim o primeiro que apareceu de todos assim que eu falei assim porque nesse lugar pensa nesse lugar se você vai fazer o primeiro live action na Turma da Mônica por onde você começa não sei a gente vai achar você confia que vai achar a prioridade máxima era o elenco sempre na verdade pra todo filme é sempre roteiro e elenco certo esses dois lugares são o coração a base é o corpo e a coração do filme assim de alguma forma então a gente o roteiro tava indo mas se eu não achasse essas crianças não tinha filme mas como é aí em vez de procurar aparência física eu falei eu vou procurar um brilho no olhar a hora que eu achar um brilho no olhar das crianças eu vou ver o que que tem ali aí o primeiro que apareceu de 7500 foi o Kevin porque o Kevin o Cebolinha o Cebolinha que ele também já tinha feito novela ele já tinha bastante experiência a hora que ele apareceu eu falei opa aqui talvez tem um Cebolinha foi o primeiro e logo na sequência veio a Júlia eu falei opa vamos fazer um rápido teste aqui ó vamos fazer aqui na improvisação chique na improvisação vamos lá ó então você é a Mônica o Cebolinha acabou de perder o Floquinho tá triste na cama e você deu coelhadas nele no dia anterior tá dei coelhadas então você tem que chegar você tem que convencer ele a sair da cama tá porque vocês vão juntos eu vou ser o Cebolinha tá tá bom então tá então peraí que eu vou aqui ó chola tá quando quiser Cebola desculpa por ter te batido ontem juro que não foi a intenção doeu você também vacilou né mas eu prometo que eu não faço mais mas me promete que você não vai mais fazer isso com sanção prometo mais ou menos gente maravilhosa gente olha só dá pra não aprovar a Júlia Benich meteu e fez muitas vezes depois muitas coelhadas chique ai gente eu também eu adorei até te ouvir e eu não conto de errado ai é assim gente imagina você aí num belo dia acordando com o anúncio de que estão procurando o elenco que vai dar vida a Mônica Cebolinha Cascão e Magali foram cerca de 7.500 inscrições e um processo muito longo até chegar no quarteto que interpretaria a turminha o casting durou 6 meses e foi do jeito que a turma da Mônica sabe fazer com muita diversão e emoção então a Júlia já chegou pronta pra ser Mônica ou vocês ainda fizeram um exercício eu acho que não sei se existe o pronto porque eu também não tava pronto pra dirigir o roteiro não tava nada é pronto porque o cinema é uma arte muito orgânica diferente um pouco eu imagino do quadrinho ou da animação que você vai ali desenhando e você apaga eu acho que o live action é uma arte muito orgânica ele só termina quando o filme é lançado do momento em que você tem a ideia inicial até lançar o filme tudo que vai acontecendo pode ser uma pessoa da equipe que dá uma ideia alguém que lê o roteiro ou um ator que chega com outra ideia o diretor tem que ser uma grande esponja que vai se alimentar ele tem que saber mais ou menos pra onde ele tá indo é bom geralmente ajuda mas ele tem que ser essa esponja e ter o que eu chamo dessa visão panorâmica você não pode ter um ego inflado porque ainda mais dentro de uma história que todo mundo já conhecia personagens que a gente já sabia como que eram os visuais deles ali você teve que ouvir muita coisa também eu acho que isso é uma grande característica de um diretor é saber pra onde você tá indo mas saber que o cinema é uma arte coletiva e ela é uma arte orgânica então muita coisa a gente aprendeu durante o processo a Júlia nunca tinha feito nada né a Júlia nem a Laura e nem o Gabriel o Gabriel já tinha feito um projeto antes mas era um papel pequeno o Gabriel já tinha feito e o Kevin era o único que tinha mais experiência então quando a gente elegeu que eram os quatro e a gente veio aqui na Maurício de Souza mostrar pro Maurício e pra Mônica e aí como que foi gente gente foi uma loucura escondidos na vã Júlia você falou foi a gente tava conversando antes da gente entrar aqui que foi uma loucura quando a gente foi anunciado porque isso foi na coletiva de imprensa né foi na coletiva de imprensa antes disso antes disso a gente fez um teste surpresa pra vocês que foi o anúncio pra gente né é antes disso a gente veio apresentar aqui e foi gravado e vocês postaram na internet a gente apresentou aqui Maurício chorou Mônica chorou todo mundo chorou Sidney chorou todo mundo chorando aí aprovamos os quatro e aí eu chorando assistindo a gente chorou não isso a gente não sabia isso ainda não tinha sido revelado pra ninguém é isso a gente primeiro aprovou com eles certo depois que a gente aprovou com eles a gente fez o teste mentiroso pros quatro a gente contou pra eles que era ainda um teste de VT enganaram vocês enganamos eles anunciando pra gente que nós tínhamos sido escolhidos e aí a gente trouxe Maurício e a Mônica pra contar pra eles que eles tinham sido escolhidos pra ser pra dar vida a turma da Mônica gente isso foi uma loucura como é que foi esse dia conta esse dia foi um teste surpresa eu lembro que a gente o último teste na teoria foi um workshop de uma semana mais ou menos que a gente foi todos os dias durante uma semana e eu lembro que no último dia desse workshop eles falaram pra gente que depois de um certo tempo eles iam dar a resposta de quem tinha sido escolhido quem não beleza eles passaram quatro meses eu acho quatro meses e nada da resposta até que um dia a gente recebe uma ligação da produção falando que ia ter mais um teste a gente a gente não entendeu porque a gente falou não ia ser a resposta já que eles precisam de mais um teste o que eles ainda não viram na gente a gente ficou quatro meses fazendo teste tava dando descalça menina que nem a Mônica ó limãozinho ó limãozinho ó limãozinho esse foi o meu lado limãozinho meu lado limãozinho sendo revelado aí a gente foi obviamente não ia recusar a gente foi e eu lembro que quando a gente chegou era o mesmo lugar que a gente sempre fez os testes só que dessa vez tava um pouco diferente tava lotado o teatro lotado cheio de gente muitas câmeras vários aqueles microfones sabe boom o nome né aí tipo pontou numa pegadinha gente o que que tá acontecendo que parecia pegadinha mas a gente falou assim olha vamos fazer aqui um ensaio como se fosse um set de filmagem porque como muitos de vocês nunca tiveram um set de filmagem pra saber como é que vocês comportam foi uma boa desculpa com câmeras com uma equipe a equipe tem muita gente porque vocês sempre fazem um teste sozinho pra você já irem se acostumando com muita gente no set a gente é boa mentirosa eu não sabia como era uma equipe num set de filmagem mas eu já tinha escutado muito falar que era muito cheio tudo então eu não sei os outros mas eu super acreditei nessa amiga pra fazer um podcast aqui ó 20 pessoas exatamente muita gente eu super caí nessa pegadinha enquanto o Dani falava o Dani dava essa desculpa então o Dani é o grande mentiroso da parada ele é assim mesmo enquanto ele falava isso simplesmente Maurício de Souza e Mônica Souza iam entrando atrás eles entravam aí eu lembro que o Gabriel foi o primeiro que virou assim ele percebeu eu não sei eu lembro que ele viu a reação assim dos pais na plateia tipo porque tava todo mundo vendo o Maurício entrando atrás nem seus pais sabiam então os pais também não ninguém sabia da resposta ninguém sabia olha a mãe fartando coitada aí a gente tava assim de frente pro público os pais vendo o Maurício entrando atrás da gente aí todo mundo aí o Gabriel percebeu a reação de todo mundo aí ele virou aí ele caraca quando ele viu o Maurício foi muito engraçado aí todo mundo vira gente era o Maurício de Souza e a Mônica Souza aí o Maurício começou a elogiar muito a gente falar que ele sabia que tinha sido um processo muito longo de testes blá 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 e falou que nós tínhamos sido escolhidos gente nessa hora eu lembro que eu não sou uma pessoa de se emocionar hoje em dia eu sou mas na época eu não era amiga, quantos anos você tem? 14 quando você passava dos 30 então eu já tô com 30 você vai lembrar do que eu tô te falando nossa, eu sou uma pessoa eu sou muito chorona quando você passava dos 30 eu sou eu já era mas na época eu não era e eu lembro que eu fiquei muito emocionada eu e a Laura aí ele falou que nós tínhamos sido escolhidos e foi muito lindo foi assim eu vou guardar esse momento pra sempre na minha vida pra gente que tava ali na plateia assistindo o vídeo da revelação do elenco a gente já ficou emocionado imaginando porque a gente é difícil imaginar quem fariam ali os personagens ver fisicamente então pra gente já foi muito chocante mas ao mesmo tempo quando a gente viu o elenco sendo mostrado a gente nossa, combinou super são eles mesmo olha, ficou igualzinho então pra gente já veio essa imagem mas pra você, Júlia assim pensando na Mônica quando você aceitou o papel você foi fazer os testes já tinha caído a ficha que seria a Mônica que teria uma importância grande ou só depois quando o filme saiu como foi? a minha ficha demorou muito pra cair muito tempo pra cair porque, aliás a ficha de que eu estava no processo pra interpretar uma personagem tão icônica que representa o Brasil em tantos na vida de tantos brasileiros são muitas camadas, né? assim, demorou muito tempo pra cair essa minha ficha sabe? eu acho que só foi cair quando eu comecei a receber um certo reconhecimento sabe? quando eu fui, por exemplo pra Comic Con porque eu lembro que antes eu tinha noção do que era ser reconhecida num sentido de ai, 20 pessoas assistiram meu vídeo no YouTube eu falava caramba é quase a minha sala de aula inteira quanta gente é porque quando você dá de cara com um público muito grande você sente uma aprovação, né? sim, exatamente a galera gritando então o calor pessoalmente é outra coisa aí eu comecei a minha ficha começou a cair quando, por exemplo tiveram as pré-estreias que quando a gente entrava na sala de cinema todo mundo gritava o nosso nome todo mundo aplaudia na Comic Con nossa, a Comic Con acho que era o maior alvoroço assim, sabe? todo mundo vibrava porque eu acho que é muito é onde concentra o público mais alucinado por Turma da Mônica sabe? e todo mundo gritava o nosso nome e eu acho que foi onde a minha ficha caiu, sabe? do que eu tava fazendo do quão grande era a Turma da Mônica e do que eu tava representando na vida de tanta gente e eu acho que hoje em dia eu paro pra pensar que bom que eu agradei as pessoas sabe? porque é algo tão grande tão grandioso que poderia ter ido pra outro lado sabe? então que bom que foi bom sabe? que bom que eu dei conta que bom que foi legal sabe? eu fico muito aliviada disso mas nem tudo foram flores assim não no começo não quando a gente anunciou o elenco a gente conhece a internet né? internet é um lugar mas isso foi porque eu não lia mas você fez muito bem porque a sua mãe e seu pai continua não lendo você falou Júlia isso e aí o povo caiu em cima não ou você não lia os comentários na internet no começo é eu nunca falei nada porque quando a gente anunciou o elenco a gente durante uns dois ou três dias a gente tomou muita porrada não é muita porque a internet é um lugar cruel olha eu já eu já esperava sim porque eu sei que os haters eles precisam de duas coisas que é holofote e rapidez eles precisam vir primeiro porque eles não precisam ver se aquilo é bom ou não eles precisam falar mal primeiro então nos dois primeiros dias a gente tomou muita de todos os tipos que a Mônica era muito magra que era um elenco Nutella que o Cascão era negro que o cabelo do Cascão tava errado que o Cebolinha tinha que ter cinco fios de cabelo porque eles estavam de tempo mas tudo que você pode imaginar que a Magali não era gorda de tudo que as crianças tinham dedos nos pés que as crianças tinham dedos nos pés é assim tudo que você pode imaginar é um absurdo as crianças eu concordo tudo tudo que você pode imaginar não eu acredito olha o que você está falando a gente entende porque a gente não é vocês vivem nesse muito bem mas tem uma coisa que eu sempre acreditei que era o seguinte eu pensava assim se o que a gente está fazendo tiver verdade e presença a gente está fazendo todo mundo de coração a equipe inteira estava com muito amor todo mundo querendo fazer o melhor eu sou um grande fã da Turma da Mônica desde muito pequeno eu acho que vocês impactaram muito positivamente também a uma galera que já gostava sabe eu acho que é isso mas agradar os fãs que já gostam é mais difícil é mais difícil eles são mais exigentes mas eu acho que o que a galera ficou meio mexida é porque justamente o Cebolinha não tem cinco fios de cabelo porque a Mônica está muito magra eu acho que essas são coisas que é justamente a característica mais legal do live action porque o live action a questão dele não é ficar exatamente como eles ou aquilo que está ali é isso porque você não vai ver uma criança com cinco fios de cabelo então o propósito do live action é você o Cebolinha é você trazer ele como ele seria na vida real nos dias de hoje sabe e não ficar aquela coisa caricata dos quadrinhos porque se for pra você ver exatamente aquilo vai ler os quadrinhos então vai assistir o desenho ou vai no teatro ver os bonecos ou também e aí eu focava em três pessoas apenas durante o processo o primeiro primeiro lugar com certeza era o olho do Maurício o olho do Maurício era o grande termômetro então se o olho dele estivesse brilhando com todas as escolhas que a gente estava fazendo quando eu digo a gente é porque é uma equipe muito grande de pessoas que trabalham para fazer um filme então a gente fazia um monte de escolhas e aí eu vim apresentar para o Maurício se o olho dele brilhava deve ser por aí porque se o criador está enxergando quem somos nós exatamente mas tinha mais duas pessoas que eu queria que o olho brilhasse que era eu como diretor adulto hoje qual era o filme que eu gostaria de fazer e o Daniel Criança eu pensava no Daniel Criança o que aquele garoto gostaria de ter visto quando ele era garoto então se eu estivesse agradando essas três pessoas de alguma forma era uma representação de um fã total absoluto do criador e do artista que estava ali fazendo e tomando as decisões e aí eu falei se eu tiver se eu conseguir passar isso para toda a equipe para todo o elenco e todo mundo estiver aqui com verdade quando imprimir na tela as pessoas vão ver a verdade não vão ver aquele hater do começo não é sobre isso então eu não ficava nem um pouco preocupado com isso o que tem que estar bom é o filme pronto na tela e aí quando o filme veio todos esses dois três dias das piores mensagens possíveis que você pode ler é porque no fim o lado positivo sempre prevalece quando tem verdade não acho que o pessoal assistiu e comprovou que pô gente eu não não teria como ser de outra forma assim eu acho porque foi foi perfeito na nossa visão de fãs assim tanto que o carinho acho que só foi aumentando com o tempo foi aumentando o público foi se apegando eu acho sim nossa totalmente a gente participa de alguns grupos daqueles fãs que são fervorosos por ter uma da Mônica e o pessoal fica nossa eles acompanharam vocês crescendo né então eles ficam ai a Júlia é muito Mônica mesmo então eles ficam assim jogando essas coisas acompanham e acho que vão acompanhar a vida inteira você é chamada de Mônica eu acho em todo lugar que vai né em todo lugar que eu sempre falo hoje em dia eu escuto alguém chamando alguém de Mônica na rua eu olho às vezes não tem nada eu fico comigo mas eu olho hoje em dia se falam Júlia às vezes é capaz de eu não olhar mas se falam Mônica eu olho você tá até de vermelho hoje eu tô ai é importante é uma estética é uma estética bom a gente tem laços, lições e a gente tem a série também do Globoplay qual que você mais gostou de fazer Júlia? olha pode ser bem sincera e aí já emenda aí se teve alguma curiosidade de bastidor uma história marcante deixa eu pensar eu acho que o que eu mais gostei foi a série porque ah eu também sim primeiro que eu acho que foi o que eu mais gostei assim do resultado todos foram incríveis eu acho que o lições eu tenho um carinho muito grande por lições porque eu acho que foi um projeto que deu muito pra me mostrar como atriz eu acho sabe eu adoro fazer cenas já crescido um pouquinho mais também eu adoro fazer cenas de emoção adoro e lições tem muitas né a Mônica passa grande parte do filme chorando laços também eu tenho um carinho muito grande porque foi o primeiro então tem toda aquela magia sabe do primeiro filme foi onde todo mundo me conheceu de certa forma é uma aventura foi muito gostoso de gravar mas a série tem eu fiz muitos amigos na série e é mais tempo de tela também né muitos episódios exato eu acho que é uma coisa mais é tudo colorido sabe é um alto astral é o elenco sabe se uniu muito foi onde eu acho que foi o projeto que o elenco mais se uniu sabe foi muito gostoso e eu acho que de resultado também eu acho que deu pra gente conhecer muito mais a fundo os personagens entende a gente conheceu as feridas dos personagens então eu acho que foi muito legal muito incrível e eu acho que uma curiosidade um bastidor um momento marcante um que eu não saiba um que você então eu até tava falando sabe que na série a gente fazia toda quarta-feira era o dia que eles tinham que contar a fofoca pra mim era toda quarta-feira eu não sabia que era toda quarta-feira era um dia por semana eu não sabia que tinha uma data eu sempre falava o dia da fofoca eu lembro fofocas aleatórias ou sobre mas eu já sabia de todas quando eles me contavam eu já sabia de todas ele já será os adultos sempre acham que sabem tudo das crianças gente não mas pior que ele sabia mesmo pior que sim não mas porque no laços e no lições o Dani ele ficava muito tempo com a gente muito tempo com a gente na série ele tava mais ocupado porque era mais bucha pra resolver né em 2019 chega aos cinemas Turma da Mônica Laços nele o floquinho o cachorro verde do Cebolinha desaparece Cebolinha Mônica Magali Cascão Bola um plano infalível pra trazer ele de volta e pra quem um dia duvidou do live action da Mônica os lançamentos desses dois filmes provaram o contrário a recepção do público foi tão empolgante que depois dos filmes surgiu a primeira série live action A Turma da Mônica A Série A Série foi o mais difícil de fazer foi muito mais complicado de fazer porque a gente tava filmando durante uma pandemia tinha eram oito episódios então era muito mais tempo de tela era um roteiro original muito complexo com muito vai e volta contando as histórias por narrativa então era uma série que eu tinha 14 adolescentes um porco e as cenas eram contadas por quatro pontos de vistas diferentes e a gente tinha três diretores era uma equipe muito maior e foi assim do nosso lado foi disparado o mais difícil de fazer mas era disparado que eles mais se divertiram o mais divertido um monte de adolescente né exatamente não e aí o que eu tava falando é que como era muito mais difícil a partir da produção o Dani não tinha mais tanto tempo de ficar com a gente então sempre que ele tinha tempo ele vinha pra rodinha da fofoca tinha a rodinha da fofoca a gente até fez um grupo a gente fez um grupo contamos fofoca aí tem o grupo sem ele e com ele pensa esses adolescentes passaram dois tá vendo como você não sabe de tudo claro que de tudo eu não sei você sabe de tudo eu juro pensa eles ficaram dois anos de pandemia um ano e meio de pandemia aí botaram os 14 num hotel que não podia sair do hotel que 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 adolescentes que 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 tinha festinha tinha tudo nos bastidores na festinha a gente podia entrar em determinados momentos né eu e a Lu Batista a gente podia entrar mentira Dani vocês podiam entrar a hora que vocês quiseram mas a gente entrava a gente deixava vocês também né pra não ser chato é seus tiozão é não dá não dá mas conta o que que tinha de fofoca que você não me contou eu contei tudo a gente falou tudo ele sabe de tudo não tem nada que você não saiba tá bom eu tô pensando em algo que eu possa falar a gente entende não a gente entende mas mas é muita coisa muita coisa mas vocês se divertiram muito mas a gente se divertiu muito mas tinha alguém que era bem chata tinha não é brincadeira não falando sério todo mundo se dava muito bem a gente tinha é muito tempo que a gente fica junto então é óbvio que tinha os desentendimentos tipo ai fulano se irritou com fulano eu me irritava eu sou impaciente é óbvio que eu me irritava com fulano ciclano mas todo mundo se dava muito bem nunca deu briga pesada nunca deu pergunta do laços o laços eu já não posso dizer o mesmo mas em minha defesa em nossa defesa nós éramos muito menores então eu sou a Mônica então o resto que lute então eu sou a Mônica eu tenho uma desculpa tá bom um beijo os outros já não tem não tô brincando mas eu lembro que no laços eu e a Laura a gente brigava muito sério sim brigava muito assim como a Mônica e a Magali também tem seus desentendimentos a gente seria tipo Mônica e Cebolinha talvez literalmente porque a Laura eu lembro que ela eu não sei eu acho que ela tinha ciúmes de mim com os meninos tá e aí eu lembro e você não tinha né tá bom tá bom eu tinha um pouquinho eu tinha um pouquinho tem que contar os dois lados ele tá atacando lenha na pogueira tem que contar os dois lados tá bom aprendi com diva depressão tem que botar uma lenhazinha mas a gente tinha ciúmes de todo mundo ali e aí a gente ficava meio que numa disputa deles assim de todo mundo e aí eu lembro que a gente tinha discussões assim sabe e eu lembro que a gente se chateava muito daí toda hora no set era uma coisa assim uma fechava a cara pra outra cada uma cada hora uma ia pra um canto aí vinha alguém da produção Julia o que que aconteceu porque a Laura fez isso isso aí tentava resolver aí vinham uns meninos ai mas a Laura não fez por mal ai mas a Julia não fez por mal toda hora era assim toda hora e tinha coisa o tempo inteiro era sempre assim mas assim a gente era muito menor então a gente tem e se todos se amavam mas ali né assim tava num lugar novo tava filmando tava trabalhando mas também a gente fazia de um jeito a produção de que tinha que ser muito divertido pra isso tinha sempre o lugar da brincadeira o lugar pra eles era sempre tudo era em função deles só que chegava horas e a gente já tinha um código eu com os assistentes de direção quando a gente percebia que a da faísca um já dava uma piscada pro outro aqui a gente já tinha um jeito de separar as duas porque as vezes a gente tava assim filmagem é assim cara o relógio tá sempre contra você a gente tá sempre atrasado sempre que filmar mais coisas do que cabem no dia e tudo ou eu fecho o tempo ou entra uma chuva e aí de repente elas começavam a se desentender era maravilhoso que o Kevin e o Gabriel faziam assim saiam pra cada lado aí começava uma faísca ali a gente já vinha já tinha um jeitinho de separar as duas e da próxima cena elas tinham que se abraçar mas é literalmente isso as duas tem uma personalidade muito forte então era meio assim as duas se bicando assim sabe ficando jogando indiretinho uma pra outra sabe mas isso é muito pequeno não era nada muito pesado mas assim mas aí acabava de filmar estavam as duas brincando ali como se nada tivesse acontecido tipo criança era muito bobo mas era muito engraçado hoje em dia a gente olha pra trás e a gente ri muito você sente saudade? ai demais muito e a gente ao mesmo tempo que tinha tudo isso a gente era muito unido muito unido a gente tinha do mesmo jeito que vocês tinham esses códigos secretos a gente tinha muitos códigos secretos peraí vamos lá muitos códigos secretos conta pra gente agora eu fiquei curioso eu não sei explicar mas assim eu acho que o Gabriel ele tinha uma coisa de que as vezes não acho que era a Laura a Laura tinha umas coisas de que as vezes ela começava a agir como se ela estivesse atuando num filme ela começava a dramática isso ela era dramática ela era dramática em alguns momentos daí ela começava não porque você viu o que ela fez porque eu achei isso muito ruim da parte dela e eu achava isso muito engraçado e ai eu e o Gabriel a gente tinha um código que eu não lembro qual que era o código mas a gente falava uma palavra tipo chave de ouro e ai quando a Laura começava a fazer isso a gente falava assim chave de ouro e ai a gente começava a reparar que a Laura tava fazendo isso era muito engraçado e todo mundo tinha códigos assim sabe era muito 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 bom era incrível tinha código da turma toda a gente tinha um código com você que eu esqueci agora qual que é eu nunca fiquei sabendo essa fofoca era um código sobre você eu acho não era comigo tá vendo ah comigo ele jura que ele sabe tudo o que a gente tinha a gente tinha vários códigos que era o abraço coletivo no primeiro filme então todo o começo isso tem documentado que a gente já viu todo o começo de diário final do diário a gente tinha que fazer um abraço coletivo a todo mundo porque não tinha como fazer esse filme porque é um filme sobre amizade sobre a turma estando brigados né não mas essa briga a gente tá contando aqui mas também não era o tempo inteiro mas acontecia de vez em quando mas tinha umas coisas que eram assim a Júlia ela tinha uma dificuldade muito grande durante os ensaios de ficar brava e de chorar e a Mônica precisava ficar brava no filme e chorar e precisava chorar sim então a gente sempre nos ensaios a gente fazia uma coisa sempre muito coletiva sempre sobre a turma sempre sobre um ajudar o outro e tinha uma coisa que pra mim era muito importante que era por mais que as cenas pudessem ter emoção ou que eles precisassem sofrer em alguns momentos né o Cebolinha perde o cachorro no primeiro filme a Mônica é trocada de escola né muda de escola e separa a turma no segundo filme mesmo que a gente estivesse falando de coisas que fossem doídas a gente ia tentar chegar lá sempre por emoções que trouxessem lembranças agradáveis bonitas ou coisas era sempre por uma emoção bacana né a gente sempre fazia isso e era sempre pelo coletivo quando a gente tinha nos ensaios a cena que todos eles mais gostavam primeiro que no primeiro filme eles não leram roteiro e a gente eu não deixei eles lerem roteiro um freestyle assim eles não sabiam as falas faz aí a gente era tudo no ensaio não era? era tudo no ensaio era uma coisa muito legal porque deixava a gente muito livre é claro que tinha o roteiro e tinha a intenção a cena tinha uma intenção tinha mais ou menos um lugar que a gente tinha que ir mas por exemplo era o que que a Mônica faria nessa cena? o que que a Mônica falaria nessa cena? eu te dava situação você tinha essa liberdade também de usar o seu talento ali exatamente e às vezes a gente enxertava uma frase ou outra que precisava porque eles precisavam chegar em tal lugar isso é algo que deixava a gente muito livre e como como o meu primeiro projeto é algo que me deixou muito mais confortável caso eu fosse robótica sabe hoje em dia depois do Turma da Mônica eu fiz muitos projetos com o roteiro e eu soube lidar muito bem mas assim foi algo que hoje você sabe que isso te preparou pra esse momento também mas foi algo que te deu segurança pra deixar a gente mais não eu tava apavorada eu não sabia o que ia acontecer eu tava com crianças que nunca tinham feito nada não dava roteiro mas eu sabia que ia dar certo você já tinha trabalhado com crianças? eu já tinha o Bingo tem uma criança mas nunca um projeto que era o Laços era um filme que tinha fora e Turma da Mônica ainda fora fazer Turma da Mônica 220 milhões de possíveis haters a gente tinha um filme que era criança cachorro e noturna perdido na floresta era tudo uma combinação pra dar dor de cabeça pra diretoria e equipe mas eu sabia que ia dar certo eu acreditei que ia dar certo então nos ensaios a gente ia vendo que eles tinham tudo que precisavam só que a Júlia tinha uma dificuldade de ficar brava de chorar nos ensaios e como que você fez isso? e a gente em todos os ensaios tinha uma cena que os quatro diziam que era a preferida que era qual era? a da encruzilhada a cena da encruzilhada onde o Cebolinha chama de baixinha e dentuça ela fica mal ela fica mal e aí era uma coisa que a gente trabalhou muito no roteiro que eu falei o filme precisa ir além do que o quadrinho do que a animação e o que a graphic novel chega então no fundo no fundo a gente tinha que achar layers de primeiro segundo terceiro quarto layers para dar profundidade e complexidade para os personagens de carne e osso então o código do Cebolinha dizer que a Mônica é dentuça e baixinha e receber uma acolhada é um código que está há 60 anos no quadrinho ainda que hoje em dia a gente não veja muito a acolhada mas ele está lá eu falei como é que a gente ressignifica esse código como é que a gente fala desse lugar de Cebolinha e Mônica porque é muito as crianças principalmente os meninos quando eles gostam eles ao invés de como a gente como homem a gente é treinado para nunca demonstrar emoção quando a gente gosta o que a gente faz para chamar a atenção a gente irrita é isso que a gente é ensinado a fazer e o Cebolinha é a personificação disso ele irrita a Mônica para chamar a atenção dela quando ele quer roubar o sanção ele quer chamar a atenção dela ele quer roubar o coração dessa menina então eu falei como é que a gente chega num lugar onde a gente transcende o quadrinho eu vou chegar num lugar onde ele xinga ela ele chama ela de dentuça e baixinha e a gente espera que a Mônica vá a gente criou esse código dela apertar as orelhas quando ela está com muita raiva que você sabe que ela vai bater e quando o Cebolinha fecha o olho quando ele abre esperando a coelhada a Mônica está chorando e aí você ressignifica que todas as vezes que a Mônica deu uma coelhada no Cebolinha no fundo dentro ela estava sofrendo essa raiva dela era uma maneira de demonstrar um sofrimento porque ela queria receber um elogio desse garoto então era uma cena que tinha muitos layers todo mundo gostava dessa cena nos ensaios só que a gente ensaiava e ensaiava e a Mônica precisava chorar e a Júlia nunca considerava nos ensaios imagina e você ficou com medo de ser demitida foi e a gente sabia e todo mundo gostava então quando a gente chegou para filmar essa cena esse dia eu falei agora e agora o que a gente faz como é que eu vou fazer quantas vezes vocês fizeram essa cena eu pedi o dia inteiro para filmar essa cena Daniel sendo Daniel Daniel é muito perfeccionista mas já quando a gente estava fazendo o cronograma de filmagem eu falei cara essa cena que jamais teria um dia inteiro para filmar eu falei eu preciso de um dia inteiro para filmar porque essa cena é importante é difícil então o que eu fiz a gente chegou lá a locação estava toda com problema deu tudo errado esse dia aí a hora que eles chegaram que eles vão para a maquiagem demora lá uma hora para ficar linda mais uma hora para ficar lindos e maravilhosos chego no set de filmagem aí eu pedi para os quatro virem falar comigo tirei todo mundo do set e a gente falou olha só chegou o dia da gente fazer a cena mais importante que todo mundo mais gosta e essa cena vai ficar incrível mas para isso os quatro vão ter que trabalhar juntos um vai ter que ajudar o outro então vamos fazer um exercício aqui eu pedi para cada um posso falar né pode pedi para cada um dos quatro me falar uma palavra pensar em alguma coisa que emocionasse uma lembrança bonita que emocionasse e cada um ia pensar em uma palavra que fosse a representação dessa emoção e a cada um falou no meu ouvido uma palavra nenhum ouviu a palavra do outro certo e a Júlia me falou a palavra nostalgia nunca me esqueço eu falei nossa uma menina de oito anos nostalgia realmente chique mas por que nostalgia ela falou porque as vezes eu lembro de coisas que aconteceram na minha infância ela com oito ou nove anos e coisas que eu lembro que nunca mais vão voltar e elas me emocionam você é tão velho nossa socorro aí eu tava chorando eu vi isso de uma criança de oito anos e aí a gente começou a filmar a gente filmou toda a parte deles chegando quando começou eu falei vamos filmar o primeiro lado da Júlia que vai ser mais difícil porque ela precisa chorar e vai ser mais difícil vai demorar mais tempo e aí a gente começou a filmar o primeiro take segundo take terceiro take ela não chorava aí eu falei bom vamos lá nostalgia falei gente tá lindo a cena tá linda maravilhosa chamei o azul o que era o fotógrafo eu falei fica esperto falei ó a cena tá linda maravilhosa e tá ficando muito legal quando a gente for assistir esse filme pensa assim daqui a um tempo a gente vai olhar pra esse dia e a gente vai lembrar com muito carinho de um dia que a gente fez uma cena que todo mundo ficou muito orgulhoso e quando a gente crescer a gente vai lembrar desse dia de uma maneira com uma lembrança muito bonita essa aqui começou roda a câmera roda a câmera e a gente começou a rodar e eu saí da frente da câmera falei ação e aí ela deu esse take que tá no filme que ela começa a chorar e todos nós choramos assistindo foi o único take que ela chorou já foi o que entrou depois disso ela chorou não ela chorou mais uns dois ou três takes mas depois disso todas as vezes em todos os filmes em todos os momentos que precisou fazer fez ela já que gênia ela já achou o dispositivo dela que ela consegue fazer com muita emoção e muita verdade mas foi partindo de uma memória boa de uma sensação e sempre no segundo filme porque no segundo filme os quatro tinham que chorar no mesmo take nossa senhora e a gente sempre trabalhava nisso vamos lembrar desse dia como uma memória boa mas isso é uma coisa que fez muita diferença pra mim o Daniel fazia como se fosse uma preparação com a gente antes de cenas mais difíceis de serem gravadas sabe e é uma coisa que sempre fez muita diferença pra mim porque ele sentava e ele conversava com a gente de uma forma muito confortável sabe nunca foi algo pesado pra gente pelo menos não pra mim então sempre que dava o corta a gente podia ter feito uma cena extremamente forte onde eu tinha que chorar horrores dava o corta eu tava rindo eu tava brincando com os meus amigos sabe e era algo muito gostoso de ser feito e eu sempre gostei muito de fazer essas cenas e eu acho que foi algo que eu tinha essa dificuldade no início até por conta da vergonha porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida então foi um pouco mais difícil pra eu chegar nesse lugar mas quando eu cheguei eu acho que foi muito por conta dessa preparação que ele fez sabe tão delicada tão cuidadosa porque talvez fosse algo mais bruto tipo algo é chora aí logo é tem gente que vai mais pelas inseguranças sabe eu acho que é se pensar numa coisa ruim feliz pra você chorar ao invés de você pensar uma coisa triste pra você chorar né e sempre teve uma coisa desde a preparação e na filmagem eu dizia pra toda equipe eles não estão aqui pra gente porque a equipe de cinema às vezes é uma coisa que fica muito burocrática eles não estão aqui pra gente a gente é que tá aqui pra eles então eu não deixava marcar porque do cinema é tudo marcado o ator entra para na marca porque o foco tem que estar perfeito a luz eu não deixava marcar eles vão parar onde eles quiserem e a gente é que tem que estar atrás tudo é em função deles então se precisar de tempo a gente vai dar o tempo pra eles a gente corre então beleza chegou vamos lá aí eu sentava no chão com eles a gente conversava e nunca tratei eles como crianças era como criança mas assim eu sempre falei assim não vamos aqui eles são muito mais inteligentes perspicazes você não subestimava nunca isso é muito legal e brincava isso é muito legal porque assim a gente aqui enquanto fãs enfim a gente é leigo né e eu acho que todo mundo que está assistindo essa entrevista agora e vendo você falar Júlia e vendo você falar Daniel eu acho que a gente entende o porquê que deu tão certo porque eu acho que você conduziu muito bem essas crianças que já estavam muito afim de fazer e eu acho que isso que você trouxe agora de pô vamos lembrar de uma coisa feliz ao invés de uma coisa triste eu tenho certeza que isso na sua vida como atriz vai fazer toda a diferença daqui pra frente toda a diferença e eu acho que a gente enquanto leigo o legal é que a gente entende isso agora o porquê que deu tão certo se não fosse você não teria dado tão certo eu queria que você soubesse não, de verdade eu enquanto fã eu ouvindo isso agora não teria dado tão certo de verdade assim, sabe e a gente está prestes a ver outra etapa agora da turma mas eu acho que isso marcou muito, sabe e eu acho que cara, não teria como ser diferente de verdade assim, parabéns pelo trabalho que você fez com essas crianças porque de verdade eu enquanto fã gente, não não poderia ter sido mais perfeito eles ganharam uma fan base eu acho pra vida inteira porque assim independente do personagem a gente está falando da Mônica mas acho que um além a gente ficou cativo ali, sabe a gente quer ver eles bem a gente quer acompanhar a gente quer ver pra onde eles vão o que eles vão fazer agora eu sigo todos no Instagram gente é, sigam todos no Instagram porque eles são maravilhosos sigam o Daniel também mas eu acho que isso que você falou é muito verdade eu acho que tudo eu acho que as pessoas tem o costume de atribuir tudo aos atores assim porque é o que eles veem na frente das câmeras sabe mas eu acho que tem muito por trás eu acho que tem muito atribuir também ao diretor eu acho que o Dani fez um trabalho incrível e eu acho que é uma coisa que a gente até estava falando antes de entrar aqui que essa coisa do Dani ter escolhido atores que nunca tinham feito nada antes foi algo que poderia ter dado muito errado porque eu fiquei na final com uma menina que tinha experiência ela já tinha feito outros trabalhos e ela era muito boa e aí você pensou lascou eu pensei lascou é até algo que a gente pode falar depois mas o Dani ele fez uma escolha que poderia ter dado errado ele poderia ter escolhido uma menina que de certa forma era um um lugar de confiança sabe era mais confortável mas ele escolheu se arriscar e eu acho que isso representa muito o que um bom diretor sabe porque ele enxergou algo em mim e ele decidiu fazer aquilo e deu no que deu sabe ele mesmo na época eu acho que eu evoluí muito como atriz durante o processo e eu aprendi muito e eu acho que muito por conta dessas preparações que ele fazia comigo no set e tudo e ele fez muitas vezes eu chegar onde ele queria tudo e eu acho que ele enxergou algo em mim então eu acho que foi esse olhar também de diretor que ele teve eu acho que isso também representa o quão bom diretor ele é então eu acho que isso eu acho que os melhores resultados a gente tem quando a gente arrisca muito e você arriscou demais é verdade e presença e o brilho no olho do Maurício se o olho dele estava brilhando quando e a primeira imagem quando eu fui mostrar o casting aqui a primeira imagem que entrou foi a da Júlia e na hora eu que não sou bobo nem nada ao invés de estar olhando pra Júlia aqui ó eu já estava aqui olhando o seu Maurício dona Mônica e na hora o olho deles assim cheio de lágrimas na hora ele é uma das poucas pessoas que realmente conviveu com a Mônica criança né então eu acho que ele era a primeira pessoa que você tinha que impressionar de alguma forma e eu já vi entrevistas dele e da Mônica dizendo que eles viam muito a Júlia na Mônica criança eu acho que é isso que fez toda a diferença porque ela é o ponto de partida né e acho que tem acreditado também no seu trabalho né a gente conversou muito com o Maurício sobre os riscos durante esses 60 anos aí né de trabalho e é sempre arriscar né você tirar de uma mídia pra uma outra sem saber o que vai ser e arriscar um live action uma coisa que a gente já não acreditava a gente já não acreditava eu pensava pô acho que nunca vai ter né comentam comentam pode ter animação mas um live action mas a gente não acreditava não porque a gente não conseguia imaginar aquilo acontecendo é porque a gente não imaginava alguém tendo a coragem de fazer é porque é um risco até que eles se eles iriam arriscar sabe será que eles vão arriscar fazer e não dá certo mas você tem uma pessoa que arriscou nessa vida nesse Brasilzão chama-se Maurício de Sousa é um visionário que lá atrás viu um lugar que nunca ninguém tinha feito no Brasil ele arriscou em todos os lugares possíveis e tudo que ele fez foi com muita verdade e presença e é por isso que a gente tá aqui agora fazendo o Monica Cast pra celebrar 60 anos dessa personagem e que o que quer que vá acontecer porque tem muitos filmes muitas coisas que podem ser feitas muitos live actions desses personagens mas a Júlia sempre vai ser a primeira Monica do live action isso ninguém tira dela ah não tira mesmo agora eu que vou chorar gente isso ninguém tira não tem o que fazer pra encerrar pode falar eu vi eu vi mas quem trouxe esse sorriso esse olhar foi ela no primeiro teste então esse mérito é todo dela ai eu fico muito feliz gente é muito incrível assim representar a Monica porque é uma personagem muito icônica e assim tá nesse lugar tá no Monica Cast é maravilhoso é incrível nem a gente acredita que a gente tá aqui ainda tá gente é muito bom gente Maurício é maravilhoso a gente vive esse sentimento só de estar sentado aqui na empresa a gente já vive esse sentimento de não acreditar nossa isso aqui é real mesmo né e aí você começa a olhar tudo e ver que tipo são coisas às vezes antiguíssimas sei lá muito tempo é uma história muito grande né e a gente fez parte vocês acima da gente inclusive fez parte dessa história né que vai seguir ainda por muito tempo sabe a gente tá aqui pra continuar esse legado eu acho que qualquer coisa que for acontecer em termos de live action todo mundo vai olhar pra como você fez sabe tem aquela coisa do artista ai não cada um faz um sujeito eu acho que é super legal e super válido mas todo mundo vai voltar e ver como que você fez e eu acho que independente do que for acontecer agora eu acho que eu torço mais pra que aconteça mesmo porque eu acho que Turma da Mônica é um universo muito incrível é um universo muito grande e eu acho que tem que ser explorado sabe então eu acho que tem que acontecer muita coisa ainda e eu com certeza vou ser espectadora de tudo que for acontecer chique chique a própria Mônica é um grande multiverso né é a Mônica é muito transmídia eu acho muito chique quando um personagem vira transmidiático sabe eu acho que no Brasil a Mônica é a única vocês viram que vai ter a Mônica idosa também como assim é o Maurício já falou que vai ter a Mônica terceira idade também então assim são Mônicas pra todos os lados ai é a nossa chance gente é a nossa chance cabelo branco para gente vamos chorar no set ai pelo amor de Deus pra gente encerrar obviamente que a gente falou muito de Mônica aqui Mônica 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 mas Júlia você como atriz assim aonde que você se vê chegando depois de ter feito a Mônica o que que você quer pra você enquanto atriz olha que nem vocês falaram eu acho que eu vou sempre ser a Mônica é que nem eu tava brincando esses dias eu acho que pra um dia eu ser esquecida de Mônica só se eu fizer uma Marvel da vida sabe mas eu acho que nem é assim tá mas eu tenho o sonho de fazer projetos assim fortes eu adoro um drama eu adorei fazer lições por conta disso você curte seu rolê de novela por exemplo eu adoro novela eu tenho um sonho de fazer uma novela sabe fazer mais projetos infantis eu adoro romance e tudo mas eu acho que um projeto com pessoas que eu admiro principalmente assim sabe legal eu sonho em trabalhar com Wagner Moura ah então fica aqui Wagner é o apelo fica aqui mas o drama te cativou então me cativou o drama me cativou mas eu acho que é isso agora que você já consegue chorar sim e eu adoro também escrever então assim tomara que um dia eu consiga produzir meus projetos sabe é multi artista gente é muito chique adoro adoro ai você tá só no começo Mônica a Júnia Mônica e Daniel você enquanto diretor assim depois de ter feito Turma da Mônica laços lições séries o que você enxerga daqui pra frente olha tem dois caminhos muito claros né eu continuo no universo MSP nem que eles não queiram mais eu não deixo isso aqui é porque você Chico Bento é você quem vai fazer ele tava acampado ali na porta Chico Bento você vai ser produtor não é isso o que a gente tá fazendo agora é que a gente tá fazendo mais projetos junto com a Mônica Filmes de outros personagens outros universos da Mônica Filmes onde eu fico num lugar de produtor e supervisor artístico então a gente vai filmar o Chico Bento agora a gente já fez o Franginho e Milena que vai sair na HBO na HBO esse ano a Max eu não sabia dessa informação esse já tá filmado tá lindo e maravilhoso é estreia acho que estreia esse ano ainda que legal é a gente vai filmar agora o Chico Bento que tá maravilhoso o roteiro é maravilhoso o link é maravilhoso ai vai ter a onça pelo amor de Deus me fala que vai ter a onça não posso falar não posso falar pelo amor de Deus gente é um monicast pode falar o que você falou lá atrás não sei sobre um personagem que vai ser tão incrível quanto o Chico Bento porque a gente já viu o Chico Bento então sem dar muito spoiler aqui já dando já dando um pouquinho por favor a gente anunciou né o Isaac Meduim que vai fazer o Chico Bento aliás Isaac beijo você é maravilhoso ele é muito bom ele é muito maravilhoso ele é muito maravilhoso você vai me convidar pra assistir né com certeza se vocês quiserem ir lá no set de filmagem pra ver um pouquinho pelo amor de Deus eu quero também pelo amor de Deus olha o produtor aqui já falando não pelo amor de Deus vamos fazer isso acontecer nossa eu quero muito eu tô falando muito sério mas a gente vai filmar agora o Isaac Meduim é maravilhoso que vai fazer o Chico Bento a gente anunciou foi assim a internet amou ao contrário de quando a gente mostrou o turma da Mônica foi 100% de amor total viu na sua cara Júlia tá brincando mas hoje ele só aberta mas é só aconteceu isso porque a gente abriu esse caminho antes é lógico pavimentou mas o que eu te falei lá atrás que eu vou falar o elenco inteiro é maravilhoso inteiro mas se vocês amaram só vou dar um rápido spoiler é que eu sou muito fã de Zé Lelé né então mas todos são todos são maravilhosos mas a hora que vocês conhecerem é a Rosinha ai eu adoro a Rosinha ela era a minha preferida você não pode nem mostrar uma foto não posso não posso não posso não posso vocês tinham que ter perguntado pro Maurício porque ele é campeão de dar spoiler é verdade mas todos eles são maravilhosos tá todos tá incrível o roteiro é incrível o Fernando Freire que é o diretor trabalhou nesse roteiro tá trabalhando com muito carinho tá agora nesse momento quando a gente tá aqui ele tá lá visitando locação tá fazendo um trabalho maravilhoso que legal ou seja vai ter a onça que bom que vai ter a onça a onça teve em alguns tratamentos de roteiro eu não sei se tá no último quer dizer não sei óbvio que eu sei se tá eu só não posso dizer mas olha a onça eu vou avançar em você eu vou dizer o seguinte se não tiver pensa assim eu vou tacar hate em você no Facebook olha só eu vou me salvar aqui como produtor tá se não tiver a onça no filme pense que esse é só o primeiro filme do Chico Bento também acho que é sobre isso sai bem vamos lá eu vou te desculpar eu vou te desculpar só pra fechar a gente tá fazendo o Chico Bento a gente tá fazendo o Franginha e Milena que vai estar na HBO agora esse ano que tá maravilhoso também a gente tá fazendo o Não Posso Falar ai mas em off você vai falar sim em off eu falo ali ai eu sei ai eu sei ai todo mundo ai é só pra gente ficar falando do grupo de fofota e a gente quer fazer muito mais coisas né desse universo maravilhoso eu tô fazendo os meus projetos pessoais tô fazendo agora um drama também que eu vou adaptar o Filho de Mil Homens do Walter Ogumã que é maravilhoso e um sonho de carreira que é dividir set com Júlia, Kevin Laura e Gabriel de novo em outros projetos tem muito um momento isso vai acontecer vai acontecer de eu estar num set com essa atriz maravilhosa em outros papéis em outras histórias isso vai ser um sonho é um projeto agora ai gente vai acontecer vai acontecer vai acontecer no meio de tantas novidades vem aí também o primeiro live action de Turma da Mônica Jovem Sofia Valverde a primeira Mônica Jovem deixou um recadinho especial pra gente direto do set do novo filme oi Fih oi Edu tudo bem com vocês interpretar da vida a primeira Mônica Jovem tá sendo incrível porque é uma experiência totalmente diferente de todos os trabalhos que eu já fiz e a Mônica tem uma personalidade muito forte ainda mais quando ela cresce ela tem várias outras características várias outras discussões de romance de amizade de discussão mesmo então tá sendo muito incrível da vida dessa personagem tão icônica dos quadrinhos e eu tenho certeza que todos vocês vão gostar e eu quero saber o que vocês estão achando aí de Turma da Mônica Jovem e eu quero ir aí ver vocês eu conheço já vocês mas eu quero ir aí falar com vocês um beijo e tchau Julia, Daniel muito obrigada pelo papo foi incrível eu tenho certeza que todo mundo que assistiu gostou muito com certeza a gente já amou várias curiosidades aqui parabéns novamente pelo sucesso tá ai, obrigada e gente pra convencer vocês de assistirem o próximo episódio que é o último do Monicast a gente vai trazer de novo a nossa amiga Mônica Souza ela volta tá pra falar tudo sobre o projeto Donas da Rua eu tô muito curiosa pra saber várias curiosidades de bastidores, tá nos vemos lá então é isso aí gente um beijo muito obrigado pela audiência tchau